E aí galerinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a pimentinha e esse é o meu irmãozinho, o... Novinho Bonaninha! E você sabe a receita que nós vamos fazer hoje? Magrete! Tô aqui! Magrete! E nessa receita você vai precisar de... Limão, daqui não é suco de limão, é o limãozinho, caldo dele. Aqui! Aqui! Pimentão vermelho, você também pode usar pimentão verde, mas esses daqui são mais saborosos. Pimentão... Pimentão amarelinho, pielo, tomate, tomato... Aqui quer que eu ajude, o que quiser não gosta, porque... Eu gosto muito de pimentão, porque por isso eu não sou a pimentinha. E cebolinha. Eu gosto muito de pimentão, porque eu sou a pimentinha. É. Se ficar amado, vocês colocam um pouquinho de água. Vou pegar também. Azeite. E... E pimentão de maçã. Pimentão de maçã. É o que? A gente vai precisar de cinco tomates, tá gente? Um limão taitinho, caldinho deles. Um pimentão amarelo inteiro. E um pimentão amarelo vermelho. Não, vermelho. Corta. Vamos começar misturando todos os ingredientes. Rã. Eu vou começar pelo pimentão vermelho. Ai, que delícia, gente. Deixa eu pedir uma vez que eu vou usar para a mamãe. Então, antes que eu vá para a receita... Mamãe, já pode usar a boquinha? Sim, a receita tem que ficar com a ajuda do papai e da mamãe. Olha o pimentão aqui. Ai, que delícia, tá assim. Hum, tá com... Você quer que eu te dou, maluquinha? Hum, eu dou. Porque eu sou muito boazinha. E é muito gostoso. Eita, olha. Peraí, tem que mostrar a receita aqui. Aí, depois eu trato de você. Olha só como é que tá ficando. Não tá cheiroso? Hum, hum. Cebolão. Cebola faz a gente chorar. Vou colocar agora o... Aqui. Vou colocar o vinagre depois, gente. Então, uma coisa que você não pode comer, tem que botar no computador para bater. Vocês não podem esquecer de se inscrever no canal. Aqui. Não pode usar comida que é... que é... que é que é bacana no computador. Não fica ruim. Entende bacana. Olha aqui, gente. Vou ir rodando aqui, que fica mais fácil de misturar. Hum, que cheio bom. Eu vou colocar, gente, um pouquinho de água. Água? É, um pouquinho de água. Isso, água? É. Olha o milhinho. Enquanto... Enquanto eu vou pedir para minha mãezinha misturar. Não, essa era mistura. Mistura. E eu vou cantar uma musiquinha. Quando isso... Eu vou cantar uma musiquinha. Eu quero dar barato. Tudo bem. A gente vai cantar da barata. Eu acho que nós esquecemos de uma coisa. O quê? O sal a gosto. Sim! O sal a gosto. Corta. Vou lá pegar o sal. E aí, Lobinho? Tá gostoso? Tá. Tá cheiroso? Tá. Isso é muito saboroso. Eu gosto mais de milho que de farana. Galera, espero só um pouquinho. O sal. Vou pegar uma colher pelo de polsão. É, já tem colher. Para falar bem, o sal. Esse tantinho aqui dá? Dá. A gente coloca... Tá bom. Vou colocar essa colher aqui, porque aí se eu precisar dela... Ela está bem ali. E agora eu vou cantar a musiquinha... Da barata. Da barata. O que tem agora? Galera, ele me assar. Vocês podem fazer... Agora eu vou cantar. A barata diz que vem, é de saia de filó. A barata diz que vem, é de saia de filó. É mentira da barata, ela tem a luna só. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela tem a luna só. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela tem a luna só. Outros gostaram da música? Outro dia a gente canta a outra música da banata Com dinheiro pra comprar sabão da banata E agora eu vou levar pro meu querido irmãozinho pra provar Vem essa colher? E agora ele vai provar Muito bom mesmo? A senhora aceita mamãe? Quero experimentar Deixa eu pegar Opa, opa, tá difícil Saboroso Eu também vou experimentar gente E com um churrasquinho vai ficar no ponto Recomenda a receita? Sim Recomenda? Peça ajuda pro papai e mamãe pra fazer Hoje a mãe vai pra casa do meu Didi E não vai dar um foguete lá pra lua Vai ser muito legal No próximo vídeo eu vou estar ensinando a farofa fria Que também é muito boa pra você fazer no reveio Quando toda a família reúne pra comemorar ano novo Chama amigo Então vocês podem fazer essa receita Peça ajuda pro papai e mamãe Diz que já chamam meus amigos pra inscrever no nosso canal Sim, chama os amigos, fala com os amigos, parentes, cachorro, gato, passarinho, qualquer um Se inscreve no canal Aqui Diz que já chamamos da minha tia É, nos likes Beijão E pra mim, manda um rame que é muito lindo Como é que o rovinho faz? Auuuuu 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 Qual tu?